Ai, nunca tive o gosto de ter uma Barbie na minha vida, vocês acreditam? Oi, que faz nada, tudo bom com vocês? Eu tô bom, gente, mas ai, tomara que você esteja também. Se não tiver bom, espera que é já que alguém pode cobrar na porta da sua casa e pode piorar. Gente, hoje eu vim aqui pra nós reagir aos cabelos feios das bonecas que fica bonito depois. Por que que eu vim reagir ao cabelo das bonecas? Porque quando eu reajo ao cabelo das pessoas, eu faço as minhas piadas aqui, Daí vem as pessoas ativistas e me acusa de preconceito, de racismo, de as coisas ruins. Teve gente que me condenou até pro inferno. Ai, que delícia. Ai, gente do céu, eu não faço as coisas por preconceito. Mas daí hoje eu falei assim, vou reagir ao cabelo das bonecas. Porque eu sou da época daquelas bonecas que você apertava a barriguinha assim, ó. Eu não entendi nada do que ela tava falando. Quando aquelas bonecas que você arcava ela pra trás assim, a hora que eu voltava, eu ia me enroscado, depois eu ia voltar ao normal. Vocês lembram, fubá, do céu? Ai, quem lembra dessa boneca tá no grupo de risco? Eu tinha vontade de ter essas bonecas e não podia ter. Por que será, né? Gente, você já se inscreveu nesse canal? É impossível o negócio deles. Se você tiver assistido e não tá inscrito ainda, você é um clandestino, fubá. Não faça uma jaguarice dessa comigo, jaguar. Se inscreva aqui. Quem já tá inscrito, aperte o joinha também, fubá. Não seja o coração perlundo, não vai doer seus dedos. É só fazer assim, ó, já tá apertado. E aperte o sininho também, porque o YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo. Quem já fez isso, vão ver os cabelos das bonecas agora. Vou ver essa boneca aqui da trança grossa. Parece uma trança de cebola. Rapotosou o cabelinho dela de ação. Ai, será que vai grudar uma peruca? Olha a peruca dessa boneca, gente do céu. Olha lá, parece a menina da novela totalmente demais lá. Nossa, que cabelo seco, meu Deus do céu. Parece coisa de milho, não parece? Nossa senhora, olha. Mas será que descolora cabelo de boneca? Ai, vamos ver que jeito que vai ficar a hora que tirar. Ai, tá feio? Não tá? Ai, fubá, não gostei não. Olha lá, credo. Ah, não, vai lavar. Ai, que cabelo bonito. Ai, adorei essa bonequinha. Também se passar um pente aí, vira um urutu o cabelo. Estica tudo. Ai, nem pior. Pega essa boneca daí. Olha a cara da Vera Fischi, essa boneca. Olha lá, catou a Vera Fischi. Vai pintar o cabelinho dela. O que que tá fazendo? Ai, passando um creminho, né? Pra ver se passa pente. Porque não deve tá fácil. Ah, deixou no 40 minutos a Vera Fischi de molho. Ai, que linda que ficou. Ai, então colocou mais aplique. Nossa. Ai, vamos fazendo... Olha lá, uma Spice Girl. Ai, adorei essa boneca. Essa não é a bonequinha daquele do Valente? Eu nunca assisti aquele desenho. Ai, meu Deus. Tô tosando a boneca. Quando eu era criança, as meninas que pegavam a peonha na escola, o pai pegava e passava a maquininha desse jeito. Chegava desse jeito pra escola, gente. Só com o lencinho por cima, assim, ó. Pra não dizer. O que tá fazendo? Ai, já colocou a peruca. Nós não vimos. Nós temos que ver, não é verdade? Nós temos que aprovar. Ah, tá fazendo um cacho decente, né? Que da loja vende qualquer jeito. Quero ver pronto. Meu Deus. Olha esses cachos, gente do céu. A L'Oreal chega a chorar sangue. Olha e venda aí no cabelo da boneca. Ai, adorei. Vamos ver essa. Ah, mas essa já tá bonita, gente. Pare. Tem uma mulher da igreja que na rua de trás de casa tem o cabelo igual o dela. Não, mas vai descolorir. Nunca sabia na minha vida que cabelo da boneca descolore. Vou tentar qualquer hora na rua da boneca de alguma criança que eu venho passar na rua. Será que existe salão de cabelo da boneca? Olha lá. Ai, vai ficar a cor mais linda do mundo. Vai ficar cor de cor de rosa. E eu com essa quiçassa na minha cabeça, uma boneca que tem o cabelo mais bonito que o meu. Vamos ver agora. 30 minutos pra ficar boa. Gente, que... Ai, que boneca a coisa mais linda do mundo. Ai, vai passar a chapinha disque ainda. Ai, quero brincar de boneca urgente. Bom, isso eu sempre quis, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ia voltar a ter o Cebolinha, gente do céu. Acho que esse é um trauma da infância minha. A mãe não dava porque disse que eu não era menina. Não podia ter boneca. Adiantou alguma coisa, né? Vamos ver essa aqui. Essa moreninha aqui. O cabelo dela também não tá feio. Também não tá dos mais bonitos, né? Tá meio assim... Vai sair linda loira japonesa, quer ver? Olha lá, ó. Nossa, mas já tá... Ai, saiu? Ai, é peruca. Gente, olha. Ai, agora vai pintar tudo de colorido. Estragou o cabelo da boneca. Estava louca de linda. Parecia filho de rico. Agora vai aparecer aquelas pessoas que fazem tatuagem na Verda Praia, quer ver? Olha lá, ó. Não vai... Não sei. Ai, mas ficou bonita. Vamos ver essa. Vai pintar de marrom. Não sabia que pegava essas tintas de cabelo do boneco? Ou será que a peruca é de cabelo? Será que é cabelo de gente morta, crendioso pai? Imagine só. Você dá uma boneca dessa de peruca de cabelo de gente morta pra sua filha. Quando é a noite, você começa a escutar uns estralos pro meio da casa. Umas portas batendo. Uns coiotes ruivando. A hora que você vai ver o dono do cabelo morto que veio buscar o cabelo dele. Ai, credo. Não posso nem pensar nessas coisas. É só belta a sua criança lá. Daí fica a criança gritando. E o pai com medo lá ver o que tá acontecendo com a criança. Eu ia ser desse jeito se eu fosse pai. A criança podia tá gritando e eu com medo de saber o que tava acontecendo. A criança podia tá esperneando e esguelando. E eu debaixo do cobertor assim, ó. Com medo de saber o que tá acontecendo. Ai, vamos mudar de assunto. Você gosta muito de falar essas coisas. Vamos ver o foco na boneca aqui, ó. Olha lá. Tá descolorindo. Perdi o filme de meados. Não sei nem o que tava fazendo com a boneca. Tava descolorindo, pintando. Condicionador. Grêmia. Manteiga de caritê. Não sei nem o que tá passando na boneca mais. Ai, credo. Não gosto dessas coisas de sombração, fubá. Lavou o cabelinho dela. Não vê agora o resultado. Depois de um mês você vê o resultado. Ai, que bonita. Ai, fubá. Cara, tem gente rica. Gente, só o cabelo dessa boneca paga um mês de aluguel da gente. Olha essa. O cabelo tá só a casca do coco. Ai, vamos mostrar como que faz peruca, será? Ai, não é preciso saber o jeito pra ela ir fazer. Olha lá. Nossa, mas são as bonecas enormes. Dessa tamanho a cabeça. Regulou a melancia. A peruca grudada. Agora eu vou passar um negócio roxo. Daquele de bicheira de cachorro na boneca. Um negócio rosa de boca de piriguete. Eu ia falar boca de miscar. Esse vídeo é de família. É sim. Pense no canal de família que é aqui. Ai, gente do céu. Olha lá. Ai, que cabelo lindo. Por aquela cantora que canta lá. Como que fala a música? Que canta a música da Joana Gaspar lá. Ai, gente. Essa cantora. Eu não lembro o nome dela pra falar agora. Mas eu adoro ela. Só não sei o nome. Vocês são dessas também? Que legosa, pessoa que sabe o nome? Vamos ver isso aqui. Nossa senhora. Tá uma panha na fubá. Uma bucha de lava-roupa. Cortou no toco, né? Porque não dá pra salvar nada aí. Imagina, você chega no salão. Fala pro Abner assim. Ah, Abner. O que dá pra fazer com o meu cabelo? Ele vem e tosa você no couro. Assim, fala assim. Vamos fazer outro. Vamos dar uma peruca. O seu cabelo não tem salvação mais. Não, mentira, gente. Ele jamais ia fazer isso. Pensar, talvez. Não, mentira. Vamos ver o que tá fazendo. Primeiro vai sufocar a boneca, né? Tem que matar a bendita que não tem o que fazer com o cabelo. Não, acho que é peruca que tá fazendo, né? Vamos ver o que vai passar. Gente, é cola tenaz? Ah, é um canicalon que vai colocar na boneca. Um cabelo de pelúcia, né? Ai, será que vai ficar bonito? Acabemos de ver um cabelo que vai mais linda ali na boneca. Chegava a fazer assim, balançar. Agora vai colocar um... O que chama esse negócio de fazer blusa? Ai, vai ficar a cara do fofão a boneca lá. Vou pensar que é a boneca da carreta furacão. Não tô confiando, não. Gente do céu, parece pelo de cachorro. Será que vai ficar bom essa peruca? Eu não tô aceitando. Coitado da boneca. Olha a expressão dela, tá triste. Olha lá, ó. Tá puro Zacarias a cara dela. Nossa, é boneca de Halloween, é isso? Gente, mas tá pura... O fofão da carreta furacão mesmo lá, daquele que sai correndo. Sabe daquele que rebola na frente das lojas? Ai, se a pessoa desse essa boneca pra mim, vai ficar com tanto desgosto. Olha lá, gente. Ué, mas cadê? Ah, não, vai pintar agora. Ai, que dó. Olha, já tá... A expressão da boneca, não tá feliz. Olha lá a cara dela. Tá vendo que quando a gente tá no salão, você tá vendo que a cabeleireira tá errando? Tá cortando do jeito que a gente não queria, mas eu não tenho coragem de falar. Ela tá cortando, eu sei que aquela expressão, assim, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A depressão tá na cara da boneca. A boneca tá... A ponto de cuspir na carne que tá fazendo. Se ela fosse aquelas bonecas que falam, ela já tinha gritado. Ai, fubá, não gostei, não. Isso aí pra pegar uma poeira deve ser campeão. Nossa senhora, ai. O cabelo tá até fofo. Tá parecendo o cabelo... Ai, falando em cabelo fofo, olha isso. Quando a gente descolora o cabelo, não tem o que fazer. Nossa senhora, não passa nem pente. O pente chega a gritar. Ah, não tem o que fazer. Ela só afogando, tem que matar a boneca lá. Ai, credo de ação. Nossa senhora, boneca feia. Ela colocou uma touquinha pra esconder a feiura, né? Tá parecendo a camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolilene. Olha o zóio de tristeza também, né, coitada. A boneca tá gritando socorro com o zóio. A cara da Celine Dion, quando ela acaba de sair da festa. Ah, e até que ficou bonitinho agora, né? Só o cabelinho que tá assim, né? Parece um polvo. Polvo seco, hein? Tamanho de cílios, dá pra fazer o chão. Mas não é cílios magnético, né, fubá? Que nem o nosso. Agora vamos ver o que vai fazer com esse rengasso desse cabelo. Ah, vai fazer trança, né? Pra esconder o seco do cabelo. Ah, não adiantou não, cara. A ponta tá uma piaçava. Ah, não, é porque ela diz que já tá cortando a ponta, né? Olha! Uma chapinha de boneca. Ah, e até que ficou meio que bonitinha, não ficou? Fubá lá, ó. Uma fronza aí desnutrida, mas ficou. Uma fronza aí de Taubaté. Vamos ver isso. Nossa senhora, olha isso, fubá do céu. Parece aquelas buchas de lavar louça dos Estados Unidos, que é azul. Eu já vi filme. Olha lá, tacou a maquininha também. Não vai fazer fubá. Tá numa manteiga de karité que resolve isso. Tá lá, fazendo a pintura da boneca. Olha que zóio vermelho, coitada. Bebeu a noite inteira. Amanheceu na cachaça, coitada. Tá com a cara até inchada. O bafo da boneca deve tá podre, né? Deve tá que nem cheiro de tábua de chiquinha. Tanto que bebeu. Não que eu já tenha acordado assim. Vamos ver, agora tá colando o cabelinho. Vamos ver que cabelo... Ai, mas que cabelinho feio. Ai, gente do céu. As primeiras estavam tão bonitas. Olha, gente, que não é tão terminando esse vídeo. Olha lá. Uma roqueirinha que deve tudo quanto é loja, né? Olha. Ai, não gostei não, fubá. Parece que colocaram cabelo de sovaco colorido da boneca. Ah, não gostei. Essa é a madrinha da noiva de Chucky, né? Gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu não fui preconceituoso, né? Falei mar, mas falei da boneca. Não falei dos outros. Ai, só falta aparecer aqui a estrela, a Cotiplaz, falar que eu tô sendo preconceituoso com boneca agora. Gente, pelo amor de Deus, é pedaço de prástico. Não passa feijura pra mim. Eu espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo, fubá. Dê uma fusada que eu vou ficar louco de feliz. Traga mais um pro canal, viu? Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá do céu. Nem que tenha uma boneca seca no canto da sua casa. Você viu? É só arrapar o cabelo com a faca e taca a peruca em cima. Muito obrigado por me inscrito aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.